As lendas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma amarração aqui muito boa, feita pra homem, pra mulher, que ninguém nunca ensinou, tá certo? Eu acho que já tem lá no meu outro canal, tá? Se você não conhece meu outro canal, clica aqui embaixo, tá? E você vai cair lá no meu outro canal, que é tudo pra o amor, tá certo? Tudo, tudo, tudo pra o amor. Então, vamos lá. Já se inscreveu? Se inscreva no canal, tá certo? Dê aquele like, tá bom? Que é muito importante pra gente e pra você também, assim você não perde nada. Lembrando que se você não é inscrito, você não faz parte das nossas orações, você não faz parte das nossas preces e não participa dos nossos sorteios e muitas vezes não entra em contato comigo pra eu lhe dar uma ajuda, que eu sempre faço isso, tá certo? Então, peço a você que se inscreva, que é muito bom, tá certo? Tanto aqui, tá? Como no meu outro canal. Então, clica aqui e vai lá, tá certo? Aí, o que é que a gente vai fazer? Você vai precisar de uma calcinha ou uma cueca. Tem que ser nova, ciganinha? Não, não tem que ser nova. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, tá? Vai pegar e vai escrever o nome do seu amado aqui três vezes, tá certo? Pode ser o apelido? Pode ser, tá? Não tem o nome nem o apelido. O que é que eu faço? Coloca fulano de tal amarrado de pé e mão, tá certo? Fez isso, o que é que você vai fazer? Isso daqui só pode ser feito em uma quarta-feira. Lembrem, em uma quarta-feira. Você vai fazer isso daqui à noite, tá certo? Você vai tomar o seu banho normal e vai vestir essa calcinha ou essa cueca. Qual a cor? Pode ser colorida, tá? Só não use preto, tá bom? Preto, que preto é muito ruim. Preto é pra fechar caminho, não use preto, tá? E a caneta, você coloca uma caneta vermelha, uma caneta azul, não use caneta preta. Ciganinha, eu sou homem, então use uma cueca branca, tá? Uma cueca de qualquer cor, mas não use cueca preta, tá certo? Pode fazer pra homem, pra mulher, pra homem, pra homem, assim. Não tem gênero, tá certo? Você escreveu, tomou o seu banho normal, você vai vestir essa calcinha ou essa cueca, tá certo? E vai passar a noite, vai dormir normalmente. Lembrando que você tem que fazer da quarta-feira, tá? Pra quinta. Quando for na quinta-feira de manhã, tá certo? O que é que você vai fazer? Na quinta-feira de manhã, quando você for, você vai tirar, tá? Essa calcinha ou essa cueca, vai pegar um depósitozinho, assim. Vai colocar três colheres de açúcar, tá certo? Três colheres de açúcar e água. E vai colocar aqui dentro, tá certo? Pra deixar essa pessoa amarrada, doce por você. E vai tampar, tá certo? E vai deixar onde? Você pode botar isso daqui embaixo da sua cama, tá certo? Pode ser um pote de vidro? Pode. Pode ser um pote de margarina? Pode. Tem que ser com tampa, tá certo? O importante é que tem que ser com tampa. Pode ser em cima do seu guarda-roupa, dentro do seu guarda-roupa. Mas que ninguém veja. Ciganinha, eu sou casada. O que é que eu faço? Bota embaixo da sua cama. Faça um jeito que ele não veja. Ou então, bote no seu guarda-roupa, num lugar bem escondido. Que esses homens são meio desligados. Ou então, coloque lá em cima mesmo, num lugar bem escondidinho, em cima do guarda-roupa. Que eles, com certeza, não vão ver. Tá certo? Quanto tempo eu vou deixar? Deixe o tempo que for preciso, tá certo? Se tá ruim mesmo, ruim, a relação tá ruim, tá feia. Deixe lá, oi. Deixe o tempo, esqueça. Tá certo? Se você viu a melhora e acha que já pode se livrar disso, o que é que você vai fazer? Você pode lavar e usar sua calcinha normalmente, tá certo? O depósito você pode lavar e usar normalmente também, tá bom? Então, beijo, beijo. Tchau, tchau. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre. Deixou aquele like. Se inscreveu no canal, se inscreva, minha gente. É muito importante que você esteja inscrito no canal, tá certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados.